Olá, tudo bem? Muito feliz de ter vocês de novo aqui essa semana. Hoje nós vamos para o outro lado do Atlântico, em Fátima, Portugal. Vem comigo? No ano passado eu fui a Fátima para cumprir uma promessa e agradecer o milagre que eu consegui por intercessão dessa santa. Em Fátima nós podemos ver a árvore em que a Virgem apareceu para as três crianças, Jacinta, Lúcia e Francisco. A capela construída para abrigar a imagem dela, conforme a santa pediu, e a Basílica, onde são realizadas as grandes missas. Em Fátima também viu uma longa via onde as pessoas andavam de joelhos para pagar suas promessas. Assim como eu, as pessoas vêm do mundo inteiro para agradecer pelos milagres que a santa fez por elas. Agora, cada um faz o seu tipo de promessa, cada um tem a sua crença, a sua religião. Para mim isso é uma coisa muito séria. Eu acho que promessa não se julga, cada um faz a promessa que quiser. Pode ser de futebol, de trabalho, de saúde, enfim, tem diversos tipos, né? Qual seja a promessa que a gente faça, que a gente realmente se empenhe em cumprir essa promessa. O meu marido costuma dizer que eu faço a promessa e ele paga, né? Porque no caso eu fui para Portugal e tivemos que pegar duas passagens para podermos ir a Portugal, né? Mas tudo bem. O importante é que a promessa seja feita com fé, para poder agradecer a Deus e aos santos aquela graça alcançada. Agora conta para mim, você já fez alguma promessa? Por quê? Vou guardar os seus comentários nas minhas redes sociais, vou esperar seu like e se inscrevendo. Beijo!